Olha só gente, olha só, eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês, tá vendo? Eu escrevo Fernando, depois eu continuo só escrevendo, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, eu sou grata. Então, essa prática me fez entender coisas maravilhosas e eu sugiro que vocês comecem a fazer isso de outra coisa. Comece a observar essas coisas, a natureza, os lugares onde vocês estão, as flores. Comece a observar essas simples coisas que estão aí no universo. Por quê? Porque imagina que uma planta, ela só precisa de ser regada às vezes pra poder floreir. E às vezes não, igual uma árvore, igual um lírio, gente. Isso é perfeito, né? Isso é muito lindo. Então, o que eu escolhi pra mim? Eu escolhi estar em contato com a natureza. Eu escolhi buscar as minhas respostas primeiro. Sabe? Por quê? Porque as pessoas, cada pessoa tem uma experiência com mãe, com pai, com relacionamento, com família. Mas, o que eu descobri foi que o que você tem, por exemplo, uma dor. Hoje você tá com uma dor de cabeça. Quem é a pessoa que tá compartilhando essa dor de cabeça? É só você. Se você tiver com uma doença no hospital, quem é que vai sentir essa dor? São seus amigos? Ou que estão ao seu lado? Ou é você? Então, assim, quando eu olhei pra esse lado, eu comecei a entender o porquê que a gente tem que tomar cuidado com a gente. Primeira pessoa que você tem que amar, primeira pessoa que você tem que cuidar é de você mesmo. Sabe? De você mesmo. Então, assim, o primeiro amor da sua vida tem que ser você. Eu amo esse momento do dia, que é o pôr do sol. E eu amo esse lugar que eu estou aqui na Austrália. Porque a natureza, ela te devolve tudo o que você precisa. Igual o que eu descobri sobre o fitness. Que hoje, se você for observar os animais, por exemplo, no campo, os animais, eles comem grama. E às vezes são mais fortes e saudáveis do que muitas pessoas. Então, se a gente começar a olhar o nível de energia, todas essas coisas, gente, a gente tem resposta pra tudo. Então, a energia é tudo que rege esse planeta. Desde a frequência que eu falei no vídeo passado sobre o Ho'oponopono. Tanto quanto o alimento que você come. Então, todos os alimentos que foram criados e desenvolvidos pelo homem, eu penso que a gente precisa ter um cuidado maior. Então, hoje eu estou numa dieta muito focada. Uma dieta, não. Eu não faço dieta. A minha dieta é M&M's. Eu estou comendo muito M&M's. Eu fico fazendo Ho'oponopono e eu fico comendo M&M's. Porque pra mim, eu mudei o significado do M&M, do chocolate. O M&M pra mim é pra esquecer memórias. Então, é aí que eu acho que explica também aquela fala onde Jesus transformou água em vinho. Eu acho que explica muito isso. Porque é simplesmente ele falar, isso é vinho. Pode tomar. Você muda o significado das coisas. O que você está comendo? Qual que é o comando que você está mandando para as suas células sobre o que você está comendo? Então, é um fato a se pensar e a se analisar. E pra mim, deu super certo. Então, hoje eu não tenho mais dieta. E o meu corpo pode-se dizer que está mais saudável do que na época que eu comia de 3 em 3 horas. E que eu fazia lá toda aquela ladainha pra ter um corpo perfeito. Então, hoje eu não tenho esforço nenhum e tenho o corpo que eu quero. Então, é igual eu estou dizendo pra vocês. Testem. Façam os testes na vida de vocês. Porque quando você testa, você sabe a resposta. Então, é isso que eu quero deixar pra vocês hoje. Que vocês sejam gratos. Sejam gratos pelas coisas que a natureza criou. Que sejam gratos pelo alimento. Pelas pessoas que estão na sua vida até te fazendo dor. Porque são essas pessoas que nos ensinam tanto. E elas estão aqui, às vezes, sofrendo também. Nesse plano. E quando a gente entende. Quando a gente tem compaixão pelo outro. Quando a gente olha pro outro. E imagina que somos todos um. Gente, isso é tão grandioso. Isso é tão lindo. Isso é transformador. Porque você não pensa em fazer mal pro outro. Porque é uma parte de você. Então, essa parte de entender. Essas coisas simples da vida. Entender que somos parte de uma centelha divina. Que temos esse negócio aqui dentro. Que nos faz pulsar forte. Que você tem uma respiração maravilhosa. E que... Esse universo é lindo. A gente tá aqui só de passagem. Por que eu vou ficar competindo com alguém? Por que eu vou ficar desejando o mal do outro? Se o universo não sabe o que é bom ou o mal. Ele simplesmente devolve pra você. O dobro daquilo que você mandou. Então, vamos analisar aquilo que a gente tá mandando. Não é mesmo? Beijo de luz. Se inscreva no canal. Deixe o comentário de vocês. Deixe as perguntas de vocês. Tem três anos que eu tô nesse processo evolutivo. E hoje eu me sinto abençoada. Por ter descoberto tanta coisa. Que antes eu só julgava. Então, eu tô aqui pra compartilhar isso com vocês. Podem deixar as perguntas. Que eu vou responder todas com muito carinho. Tá bom? Eu já tenho uma série de perguntas que o pessoal fez lá no Instagram. Pelo meu direct. E eu vou responder nos próximos vídeos. Ok? Beijo de luz pra vocês. Gratidão profunda. Obrigada, universo! Tchau! 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 Tchau!